Olá! Algumas semanas, meus primos estavam em São Paulo e a gente estava passeando, tal, conversando postei no Instagram, a gente fez perguntas, caixa de perguntas, o cacete, foi divertido pra caramba mas aí, uma das minhas primas, ela estava com um celular novo e no seu celular novo, ela colocou capinha ela colocou protetor de tela e aí estava falando, não, por que eu preciso do protetor de tela? porque, vai que eu derrubo o celular e ele vai quebrar o protetor protege ele e tal isso, me, pera, pera eu não estou dizendo que protetor de tela são inúteis tem um asterisco nessa fala mas, você está usando protetor de tela porque você tem medo de derrubar o celular? é, não, porque vai que o celular cai no chão e aí o protetor de tela protege tem um probleminha que, protetor de tela não protege contra quedas se a sua preocupação é você derrubar o celular uma capinha faz mais sentido hum, mas protetor de tela? claro que protege, pô porque, é uma coisa que fica entre a tela e a pedra do chão que protege do impacto você já viu um um berço de Newton bom, acho que é berço de Newton que chama em português em inglês é Newton's Cradle mas a brincadeira é são quatro bolinhas aí você puxa essa o xixi não vai botar uma imagem disso aqui funcionando tá bom? são quatro bolinhas aí você puxa uma delas e quando ela desce bate nas outras três a força é completamente transferida para a bolinha do outro lado esse é um motivo também pelo qual carros amassam quando um carro bate é perfeitamente possível fazer o carro inteiro de aço reforçado só que se fizer isso quando ele batesse o impacto seria todo transferido para o que tivesse encostado nele o que no caso é o motorista e os passageiros então o carro amassa para absorver o impacto assim protegendo os passageiros se você coloca uma película de vidro encostada em uma tela de vidro e os dois estão encostados você dá uma porrada nessa aqui a porrada é completamente transferida para a tela que está desse lado assim machucando tão bem quanto as películas não tem uma camada de amortecimento tecnicamente as películas de TPU que seria as de hidrogel você pode considerar como uma camada de amortecimento porque é um plástico macio ao invés de um vidro rígido mas ela tem 0.0003 milímetros de espessura é um negócio absurdamente fino então ok eu suponho que tecnicamente proteja mas não realmente e aí eu estava explicando isso para minha prima e ela começou a olhar para mim com aquela cara de essa parede atrás do Elba ia ficar bem melhor se fosse bege eu falei tá, tá bom foda-se desencana você quer colocar película no seu celular? coloca divirta-se eu espero que ela seja tão fantástica quanto você possa desejar mas quando eu falei que películas não são inúteis eu disse que isso tinha um asterisco esse é o meu celular vocês já viram ele em outros vídeos esse celular não é um celular que eu comprei que eu uso aqui só para gravar esse vídeo falando de película eu dei uma limpada nele com um paninho de microfibra porque é uma com o dedo podre eu como Doritos e mão no celular então ele fica com a tela toda cagada mas arranhado arranhado tem um arranhão aqui que eu fiz limpando ele mas esse é um Galaxy S22 Ultra que eu comprei no dia do lançamento e ele mora no meu bolso junto com chaves e não tem arranhão significativo no sentido literal técnico tem arranhões nele eu tenho certeza que se eu observar a superfície dele com o microscópio eu vou encontrar vários arranhões mas a olho nu acendeu a tela não era para acender a tela fecha de novo a tela eu acho que tem um micro sai tela um micro arranhãozinho aqui aqui eu não quero botar o dedo porque senão eu vou marcar o meu digital mas aqui tem um micro arranhãozinho que completamente some quando a tela está ligada e esse é um celular que eu carrego faz sei lá três anos no meu bolso ou na minha mochila junto com chave junto com canivete junto com powerbank junto com carteira junto com o que quer que seja e ele não tem película esse aqui atrás que apagou agora é o meu meu laptop é o meu tablet deixa eu ler para a cara dele para ele bom tudo bem eu não preciso da cara dele mesma coisa é uma tela grandona toda de vidro que eu odeio limpar porque ela é grande mas como é um tablet eu uso o dedo nele então ele fica todo cagado de dedo e eu também não uso película aqui é todas as as cagadas de dança só de segurar assim já manchei aqui foi que eu segurei ele quando eu estava ajustando a mão só de segurar já fica a mancha do do dedão mas tudo bem porque todas as manchas somem quando a tela está ligada eu estou usando ele também não tem película esse é o meu switch light ele como vocês podem ver tem uma capinha para a capinha mais para proteger os direcionais do que a tela e eu fiz questão de comprar uma película de vidro amarela para ele eu achei que ia ficar legal não ficou tão legal quanto eu achei que ficaria mas olha só ele tem película que porra Elba Elba você não pode ser uma pessoa razoável ou você tem que amar película ou você tem que odiar película você não pode tratar películas como se fosse uma ferramenta que as vezes é útil e outras vezes é um despenso de dinheiro você está maluco não é assim que a internet funciona bom se você tem algum interesse em saber porque eu acho que em algumas utilizações película e capinha são importantes porque eu acho que em outras utilizações capinha é importante eu tenho uma capinha no meu celular capinha é importante e película não e porque em algumas aplicações tanto capinha quanto película são desnecessárias essa é a discussão do vídeo de hoje na qual eu vou falar sobre produtores de tela o que eles fazem o que eles não fazem e o que você deve prestar atenção quando for comprar o seu vamos lá bom vou começar aqui botando um um vídeo para passar já peguei meu laptop mesmo meu tablet laptop deixa o menininho aqui passando um vídeo de flash and blood quem sabe ele vira parte do cenário natural protetores de tela foram inventados em 1968 um ser pensante vai perceber que isso foi um pouquinho antes tipo mais de duas semanas antes da invenção do smartphone os primeiros protetores de tela eram para televisão televisores em 1968 eram muito caros muito pequenos e um tanto raros o primeiro protetor de tela era basicamente uma tampa de acrílico que encaixava na tela da televisão então eu suponho que se você tivesse criança pequena em casa que tivesse ou se o televisor estivesse num local público isso impediria que uma pessoa jogasse alguma coisa na tela ou passasse batom na tela tinta arranhasse tanto de propósito quanto por acidente e a ideia era essa parecia um caixote na real porque a televisão já parecia um caixote com a tela comparativamente pequenininha no centro o primeiro protetor de tela era uma tampa de acrílico que encaixava ela prendia dos lados da televisão e ficava o acrílico por cima da tela se alguém jogasse alguma coisa na televisão arranhasse pintasse fizesse o cacete que fosse isso ia na tampa de acrílico e não na tela claro se você derrubasse uma televisão em 1968 você já teria problemas por outros motivos independente da tela ou não o dono da televisão ficaria pouquíssimo feliz com você mas hoje em dia apesar de existir ainda existe protetor de tela de acrílico para a televisão eles funcionam meio como um meio como uma doca do suíte beleza em que eles são pensa um U de acrílico estica e aí ele entra por cima da televisão veste tipo uma camisa por cima da televisão uma camiseta tem um corte atrás para o suporte da parede e fica por cima da televisão não é muito usual porque eu suponho que na sociedade de hoje ok eu ia falar isso como alguém solteiro sem filhos mas eu imagino que a sociedade de hoje está mais acostumada com televisores do que a sociedade de 68 e eu entendo que mesmo as crianças muito pequenas hoje tenham noção de não jogar coisas na televisão é claro que algumas não tem e é por isso que esse produto é uma coisa que existe não é exatamente comum colocar protetor de tela na televisão mas repare que esses protetores de tela ambos os casos porque alguém pode falar ah não aí ó você falou que protetor de tela não protegia de impacto na televisão olha aí que eles funcionam em ambos os casos a gente está falando de uma chapa de acrílico grosso para quem não sabe acrílico é o mesmo material que a janela do meu do meu computador não é vidro é acrílico é aquele plástico duro transparente então a chapa de acrílico grosso que está apoiada na frente da televisão como um todo ela não está colada na tela por estar apoiada na frente da televisão como um todo qualquer impacto que vai acontecer nisso primeiro ela está apoiada ela não está colada tem então um movimento nela aí esse movimento já absorve impacto segundo como ela as bordas da televisão são mais avantajadas que a tela em si demorei um minuto para pensar na palavra o impacto vai ser distribuído para as bordas e não para a tela em si um impacto que fosse atingir a tela teria que ser forte o suficiente para atravessar essa placa de acrílico e aí maluco você jogou uma coisa com tanta força que atravessou uma placa de acrílico da grossura de um lápis porra sem arma de fogo dentro de casa por favor né quando você vai para o universo dos smartphones e já estão vendo que eu botei meu dedo aqui né quando você vai para o universo dos smartphones a ideia de película protetora não é nova a ideia de você não só smartphone é qualquer coisa com a tela acho que o game é a única coisa com tela que eu não lembro de acontecer isso mas qualquer coisa com tela ela sai de fábrica com plástico protetor em cima da tela não só telas pode ser um um que era para ser um plástico brilhante qualquer coisa que era para ser brilhante reflexiva gloss vem protegida de fábrica para não arranhar no transporte e aí você tem que arrancar o plástico protetor para usar o produto só que esse plástico protetor geralmente ele é fosco ele é opaco a coisa você não vai usar o produto com aquilo tem uns malucos que usam a televisão deixa a televisão para ela parecer novinha deixa ela com o plástico protetor eu acho que fica mais feia a televisão com o plástico do que arranhada mas não é a minha televisão cada um faz com a televisão o que quiser a minha opinião pessoal eu na minha televisão prefiro arrancar os protetores eu acho que ela fica mais bonita com um pouquinho de poeira com um pouquinho de arranhão do que com um protetor ainda no lugar mas aplicativo aplicações em que você usa dedo risca cutuca por exemplo os palm pilot lembram deles? eram aqueles assistentes pessoais isso é pré smartphone isso é pré 3G não existia internet dos celulares ainda eles tinham o formato que hoje em dia a gente tem de um smartphone eles tinham uma canetinha e uma tela resistiva na qual você escrevia coisas com a canetinha eu usei um desse durante a faculdade e é bizarro porque eu usava isso para anotar coisas durante a aula até eu tinha um tecladinho para digitar mas era um tecladinho pequenininho isso é de novo ainda não existia internet nos telefones era um bloco de notas digital mas por ter uma canetinha você tinha o risco de arranhá-lo então vendia-se uma película plástica para proteger a tela de arranhões plástica flexível hoje em dia é o que seria chamado de hidrogel quando sai o primeiro iPhone o Steve Jobs ele está fazendo os testes ele mostra no palco o primeiro iPhone e ele repara claro que ele não comenta isso no palco mas ele reparou que só no processo de fazerem o protótipo de plástico o primeiro protótipo do iPhone o iPhone que o Steve Jobs mostrou no palco a tela dele era de plástico e o Steve Jobs ele percebe que só de colocar no bolso tirar do bolso colocar o dedo e tal arranhou arranhou o plástico e aí isso sempre foi um problema de touchscreen isso foi em 2006 ou 2007 até então isso sempre foi um problema para touchscreens elas tem que ser de plástico porque elas tem que ser resistiva qual a diferença para quem não sabe a diferença entre touchscreen resistiva e capacitiva a touchscreen resistiva era como a touchscreen do DS ok ela era um pouquinho flexível à medida que você cutuca ela ou escreve nela você sente a tela cedendo exatamente essa seção a pressão na tela que ele identifica e ele identifica onde está sendo apertado a tela capacitiva é uma tela como a dos smartphones modernos em que ela é uma tela de vidro e você encostar o seu dedo ela tem uma série de sensores embaixo da tela você encostar o seu dedo ou alguma outra coisa capaz de transmitir energia elétrica pela transmite não conduzir energia elétrica na tela isso fecha um circuito que fica por baixo do vidro e você não sente a tela flexionar para quem é mais novo e nunca viu um DS original para entender como é uma tela resistiva eu sinto muito eu posso dizer assim tela resistiva era uma bosta ok a tela resistiva funcionava apertando a tela e ela era macia pensa ela era ainda pior que a tela interna de smartphones dobráveis pera você quer dizer aquelas telas que você consegue arranhar com a unha isso mesmo ela era pior que essas ela arranhava ainda mais fácil e ela parecia fofa quando você apertava ela e essa fofura não fofa no sentido de ai cuti cuti fofa no sentido de estou apertando uma maçã e essa maçã claramente já passou todo ponto e essa fofura era crucial para o seu funcionamento então quando eles fizeram telas capacitivas isso foi uma revolução o iPhone primeiro o iPhone eu não esqueci do que eu estava falando ele tinha uma tela capacitiva ele inovou com a tela capacitiva mas ainda era de plástico o Steve Jobs ao perceber o quão frágil era essa tela o quão fácil ela arranhava ele tem uma ideia de entrar em contato com a Corning para criar uma tela touchscreen de vidro uma tela resistente de vidro uma que fosse funcional e resistente a bolsos Corning é uma empresa vidraceira do século 18 ela é antiga pra caramba ela foi uma das primeiras empresas a criar especificamente vidro para farol de carro porque elas tinham um vidro que conseguia ele não embaçava mesmo que a temperatura por causa da lâmpada do farol a temperatura dentro do vidro era muito maior que a temperatura fora do vidro no dia de inverno mas ele não embaçava não condensava gotículas de água nele e ele tinha umas curvas que amplificavam a luz da lampadinha que ficava no farol a Corning pra quem agora vocês vão pensar na casa da vovó lembra do pirex aquele vidro amarelado que pode ir no forno que cai no chão e não quebra aqueles pratos super resistentes de vidro pirex pirex é uma marca registrada da Corning e aí o Steve Jobs falou com a Corning porque ele queria um vidro temperado pra ser usado na tela do iPhone e assim nasceu o Gorilla Glass o Gorilla Glass é uma marca da Corning a primeira geração do Gorilla Glass foi criado pro iPhone e como foi um sucesso de vendas a ideia de um vidro temperado super resistente a arranhões pra ser usado de tela de celular a Corning continuou trabalhando nisso e foi reiterando 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 quando eu tô gravando esse vídeo em 2024 eu não sei porque eu tive que olhar a data pra ter certeza que era 2024 desculpa foi um mal hábito quando eu tô gravando esse vídeo em 2024 nós estamos na nona geração do Gorilla Glass e cada geração ela é muito mais resistente a arranhões do que a anterior e esse é o motivo resumido pelo qual eu não uso capinha eu uso capinha eu não uso película no meu celular uma película nossa eu falo e o celular tava bem aqui aí rolaram uns pedigotes então agora tudo na tela do celular olha que medo de arranhar o celular que eu tenho a case do celular capinha esse corinho azul aqui por fora tem uma utilidade pra maioria das pessoas elas gostam que a textura torna mais fácil de segurar o telefone e eu concordo uma coisa que eu não gosto no S22 Ultra é o tamanho dele eu acho ele muito grande ele pelado ele é grande escorregadio eu consigo imaginar como alguém derrubaria ele eu por qualquer motivo que seja não tenho o hábito de derrubar o celular eu derrubei o celular desde a primeira vez que eu tive um celular em noventa e noventa e nove noventa e oito noventa e nove meu primeiro celular foi um StarTac da Motorola pra quem lembrar disso porque eu era um um inferno na terra e aí a minha mãe deu me deu um celular porque eu sumia eu ia pra casa de amigo eu ia passear eu ia pra rua ia pro caramba e ninguém sabia onde eu tava não dava satisfação onde eu tava então meio que eu tinha um StarTac que funcionava como um BIP pra minha mãe me encontrar desde então eu derrubei o celular três vezes foi um em noventa e nove foi um muito bêbado em dois mil e sete e foi um recente esse inclusive em dois mil e vinte e três a capinha ajuda a segurar mas mais importante o pessoal motivo pra eu ter a capinha é que agora o celular tem essa mania de colocar a câmera num bump mais alto e aí quando você coloca o celular numa mesa ele fica bambu isso me incomoda eu não sei por que mas isso me incomoda então uma capinha reta permite que eu coloque o celular numa mesa e ele fique firme mas a real função da capinha tá vendo que aqui a borda da capinha ela é mais alta que a tela do celular isso significa que se o meu celular cair no chão ele provavelmente vai bater na capinha o chão provavelmente vai atingir a capinha não a tela se eu derrubar o meu celular num azulejo a porrada vai ser vai pegar nessas bordinhas que são um pouquinho mais altas do que a tela do celular e a tela do celular está segura mesma coisa se eu coloco num ambiente empoeirado numa mesa empoeirada a capinha as bordas é que vão inclusive a borda disso aqui está toda lascada já arrancou o couro não sei se dá para ver quando eu mostrei assim para mostrar que não tinha arranhão se você olhar aqui embaixo está tudo arranhado tudo fodido porque eu coloco meu celular virado para baixo em mesa suja e eu não estou nem aí e a poeira a areia o que é que seja rala a capinha não o celular então beleza se você quer proteger o celular de quedas case case é o que você quer porque se ele tivesse uma película do jeito que está aqui se eu der uma martelada na tela do celular ela quebra nas palavras do Jerry everything vidro é vidro e vidro quebra se eu der uma martelada aqui ela quebra se eu colocar uma película e der uma martelada aqui ela vai quebrar do mesmo jeito uma capinha colada na tela ela vai transferir o impacto de uma porrada diretamente para o vidro se você quer impedir que a sua capinha de vidro quebre que a sua tela de vidro quebre não bata nela sabe como você impede ela de apanhar colocando uma case talvez se você é uma pessoa que derruba muito o celular você queira usar uma case mais grossa do que essa talvez mais alta talvez a minha case ela só é mais alta em cima e embaixo do celular nas laterais ela não é porque o 22U tem esse negócio de vidro curvo outra coisa que outra frescura que inventaram que eu não particularmente gosto na real tem muita coisa que eu não gosto o que eu gosto dele é a câmera a câmera é fantástica todo o resto é uma merda e então se você quer proteger o seu celular a resposta é capinha não é película em última instância a película vai servir para proteger ele de risco certo não não vai nem isso esse bicho tem Gorilla Glass 6 ou 7 para arranhar esse celular você vai precisar fazer força é um asterisco aqui isso que eu vou falar a respeito da dificuldade de arranhar telas de celular não se aplica se você convive na areia se você vive perto do mar eu sinto muito por você eu já falei que eu recusei uma vez o aumento de 40% do salário para mudar de volta para Recife está maluco que eu quero morar perto da praia areia arranha praticamente qualquer coisa não praticamente qualquer coisa eu acho que o esforço suficiente a areia arranha qualquer coisa mesmo diamantes a areia é assustadoramente boa em arranhar coisas então se você costuma enfiar o seu celular na areia não confia no que eu estou falando tá bom mas para pessoas que vivem na cidade no campo para pessoas que não enfiam o celular na areia cara se você enfiar ele na terra e na lama não é tão ruim quanto na areia mas se você não costuma enfiar o seu celular na sujeira você não vai arranhar a tela dessa porcaria ela é de um vidro super resistente quimicamente tratado que custa uma fortuna a película de um real que você comprou não é mais resistente que a tela do celular ah mas se a película arranhar eu posso trocar ela e colocar outra é verdade mas se o motivo para você usar a película é porque você não quer ver arranhão na tela do celular você vai ver o que vai trocar a película de mês em mês porque a película arranha muito fácil películas arranham muito fácil as películas elas são antes de eu explicar como as películas são deixa eu explicar uma coisa sobre a escala de dureza Moss Moss era um um geólogo alemão velhão não lembro se é Friedrich Moss mas eu acho que é e ele criou uma escala de dureza de minerais que vai de 0 a 10 sendo 0 uma coisa que você arranha gritando com ela e sendo 10 diamante a coisa mais difícil de arranhar que existe e aí ele existe uma coisa que são as não estilos são as sondas Moss são um conjuntinho de 10 cutucadores de variados materiais em vários níveis dessa escala de dureza então um um plástico ele vai arranhar cera cera de vela uma vela de parafina ela é 0 na escala Moss você consegue arranhar cera de vela com qualquer coisa é muito fácil arranhar um objeto feito de cera como eu disse um diamante seria a escala 10 na escala Moss é muito difícil arranhar um diamante uma questão de física quando dois objetos se esfregam um no outro o mais duro arranha o menos duro nesse vídeo que está aqui atrás de mim o Mr. Who's the Boss ele fala uma coisa que eu achei muito correta eu nunca tinha pensado mas faz pleno sentido que a forma mais fácil de você arranhar o celular é colocando ele junto com outro celular isso é porque o vidro das câmeras do celular geralmente é um vidro super endurecido às vezes é de Safira e Safira é um 9 na escala Moss Safira arranha praticamente qualquer outra coisa só não arranha diamantes e aí ele bota o celular um atrás do outro com a lente encostada na tela e esfrega e isso detona a tela completamente porque é um vidro de Safira em cima do Gorilla Glass Safira é uma das poucas coisas muito mais duras que Gorilla Glass arregaça o vidro e você vai ver isso em muita gente fazendo teste teste de dureza teste de resistência que o cara pega tipo umas parece uma chave de fenda só que não tem fenda é só a pontinha pra riscar e ver se risca e aí o Jerry sempre fala não porque o Gorilla Glass ele começa a arranhar no nível 6 e arranha de verdade no nível 7 telas de plástico como por exemplo a tela do Nintendo Switch ela arranha no nível 3 arranha no nível 2 e mais profundo no nível 3 então se você tem um material mais duro ele é mais difícil de arranhar do que um material menos duro as películas hoje em dia elas são feitas ou de plástico ou de vidro e muitas delas tem aí seus nomes comerciais do marketing caramba não porque não é vidro é vidro cerâmica é vidro temperado é vidro mágico pouco importa é vidro não não é plástico é hidrogel é TPU é o escambau virado do avesso é tudo plástico meu amigo você pode dar nomes nomes o marketing pode dar nomes elaborados ou é plástico ou é vidro se não for plástico nem vidro não é transparente você vai meio que não utilizar a tela e aí muitos os caras muito espertamente colocam a película de vidro temperado que é um nível 9 de dureza só que ele não fala que nível 9 de dureza na escala MOSS a escala MOSS é 1 escala de dureza é a escala de dureza mais utilizada mas é 1 escala de dureza os caras falam vidro temperado 9H 9H não é a escala MOSS que escala é? é a escala que o cara inventou pra dizer que o vidro dele é uma 9 se você pega os os rabiscadores da escala MOSS ele continua arranhando nível 6 arranhando mais ainda no nível 7 um vidro de dureza 9 na escala MOSS seria um vidro de safira que é vidro ainda mas o vidro de safira é basicamente em vez dele ser feito com sílica ele é feito com outros materiais ele não realmente é safira inclusive a tela do Apple Watch que anuncia que é de safira os caras tomaram umas cacadas porque quando os joalheiros fizeram os testes pra ver se era safira mesmo olha só não é é tipo 1% safira mas ainda é um vidro especial tratado super duro super resistente películas de safira existem no vídeo aqui atrás de mim o Mr. Who's the Boss usa uma ele pagou 80 dólares na película uma película de safira provavelmente vai impedir vai segurar arranhões melhor que a tela do seu celular mas película de vidro temperado película de hidrogel película de prástico película de vidro cerâmica é na melhor das hipóteses tão resistente quanto a tela do celular tão dura quanto tão resistente quanto a riscos ah não mas se ela é tão resistente quanto a tela do meu celular então eu posso colocar a película e e aí quando ela arranhar se ela arranhar depois eu troco a película porra mó bom é é é é verdade você pode é certo por todos os problemas de usar película né esse celular por exemplo ele tem um leitor de digitais embaixo da tela se oxi leitor de digital embaixo da tela se eu olho pra ver o que vai abrir na tela antes de de virar pro celular é melhor mas se eu coloco uma película esse leitor de digitais na tela não necessariamente continua funcionando você colocar um vidro por cima do vidro vai diminuir a clareza não mas é tão transparente vai diminuir a clareza pode ser e aí eu concedo pode ser que a quantidade que diminui a clareza seja imperceptível olho nu e aí passa a mão mas dificuldade de instalar o saco que é colocar fazer até leitor de digital parar de funcionar e aí em última instância um produtor de tela que vai ser tão duro quanto a tela do seu celular não vai custar 50 reais 30 reais e isso eu tô falando não tô falando de preço de shopping tô falando de preço de comprar de importar um protetor de tela tão duro quanto a tela do seu celular ele vai custar entre 40 e 60 dólares comprando no AliExpress se você for comprar aqui no Brasil decuplica isso ok e aí começa porra maluco vou pagar 300 conto 200 conto vai com os impostos né 300 conto pra película porra quanto custou uma tela nova eu sei porque a Isis recentemente quebrou o vidro do celular dela e aí foi trocar na autorizada e foi dizendo não quebrou a tela quebrou o vidro e foi 200 conto então se pra trocar o vidro inteiro custa 200 conto qual o sentido de pagar 40 dólares uma película mas películas não são inúteis tá aqui meu switch light que tem película o meu switch OLED também tem película por que que no switch você põe película e no celular não muito simples a tela do switch a tela nativa do switch a que tá por baixo da película ela é prástico a tela do switch é de prástico se você passa a unha nela com muita força de vontade você arranha se você enfia o switch e uma chave no bolso vai cagar todinha a tela do seu switch então uma película de vidro muito vagabunda ainda é muito mais resistente do que a tela do switch eu não faria isso que eu tô fazendo agora na tela do switch sem uma película então comprei no aliexpress paguei um real inteiro na película mais dez reais de frete né paguei um real inteiro na película de vidro e inclusive como falei comprei a amarelinha porque eu achei que ia ficar bonito não ficou vou comprar outra e vou trocar também tem o fato de que eu sou um imbecil não tirei a poeira direito e ficou uma poeira presa aqui embaixo da tela e outra aqui embaixo da tela uma em cima da outra dois grãozinhos de poeira que faz aquela bolha chata no produtor de tela então se a sua tela é de plástico película é mais do que útil é necessário o meu o meu tablet eu fui atrás e pesquisei o surface pro 9 surface pro 9 é um mau hábito desculpa o surface pro 9 a tela dele é de gorilla glass então não estou preocupado com película tem gente que desenha em tablet ele inclusive eu tenho a canetinha dele para se eu quisesse desenhar eu poderia tem gente que usa película em tablet em ipad porque a película muda a textura do vidro fala eu não sou desenhista eu não sou artista eu se você colocar uma arma na minha cabeça eu consigo desenhar alguma coisa mas não é uma coisa que eu não acho que fique bom bonito nem me orgulho e aí diz que você usar a canetinha do tablet cadê a canetinha do ipad pode ser esse pode ser o ipad qualquer outro você desenhar no tablet uma canetinha parece que você está esfregando o plástico no vidro porque é isso que você está fazendo então existem uns projetores de tela que você coloca no seu tablet de desenho para que ele tenha uma textura que lembra mais papel que aí quando você está usando a canetinha nesse tablet com projetor de tela ele dá a sensação de que você está usando uma caneta no papel e aí é muito mais gostoso de desenhar de novo é o que dizem os artistas eu não sou um artista eu não desenho eu não sei mas a ideia dessa película tá beleza ela protege também encontrar arranhões mas a função dela é você ser mais confortável a desenhar explicando o que eu falei a respeito de areia o terror de areia o grande medo o grande problema de você arranhar telas é se você enfiar bom de novo esse celular ele mora no bolso junto com as chaves da minha casa e junto com a minha carteira no chaveiro da minha casa tem um canivete também está junto com ele nunca arranhou mas se eu tiver areia no bolso e enfiar o celular vai cagar a tela inteira concordo isso eu tenho que dar o braço a torcer se você se a sua vida não vou nem falar que mora num ambiente de repente você mora em São Paulo e vai pra praia toda semana e gosta de entrar na água de bermuda e aí o bolso da sua bermuda fica cheio de grãozinho de areia se você enfiar o celular no bolso dessa bermuda vai cagar a tela todinha use película você é como eu prefere afundar com o barco do que pisar na areia você é tipo eu que vai de jeans e tênis pra praia não faz diferença nenhuma película no celular no tablet com tela Gorilla Glass não faz diferença nenhuma película videogame com tela de plástico e isso se aplica pra retro games também eu tenho opa, bem aqui eu não instalei ainda por falta por puro cara de pau mas eu fui pro Japão e eu comprei uma película protetora pro Game Boy Micro tá maluco? por quê? porque a porra da tela do Game Boy Micro é de acrílico se eu gritar com ela ela arranha e ela é rara pra caramba a tela original dele é rara pra caramba 300 conta porra da capinha de plástico vai em cima então é isso aí porque o Game Boy Micro tem a tela em cima da tela tem uma capinha de plástico em cima da capinha de plástico eu vou colocar essa película pro Game Boy Micro é um console raro e caro mas não é que películas são inúteis elas tem sua utilidade é muito comum que a gente use telas que não são eu tô aqui com sei lá o S22 Ultra ele foi o topo de linha da Samsung quando foi lançado se eu pegar eu tenho certeza absoluta que a Samsung tem celulares budget como que eu recebi uma mensagem se o celular tá no modo avião eu tenho certeza absoluta que a a Samsung tem película tem celulares mais budget cuja tela não é não tem o mesmo nível de resistência que essa aqui aí pode ser que vale a pena uma película um Xiaomi budget com certeza que vai ter uma tela até de plástico aí vale a pena botar uma película mas numa tela de Gorilla Glass não tem pra que e digo mais sabe qual é a diferença entre uma película de 50 centavos e uma película de 20 dólares pois é ninguém sabe se você tiver sorte as películas mais caras isso é o que eu sempre olho quando eu vou comprar película eu costumo importar película porque os caras podem botar o imposto que quiser é em cima ainda é mais barato importar película do que comprar no Brasil é um negócio assustador você vai comprar película como eu falei essa película que eu comprei por 1 real aqui no Brasil é 50 ah mas você pagou 10 reais de frete eu sei mas se eu comprasse 10 películas por 1 real cada uma ainda era 10 reais de frete então hã? ainda que tenha 200% de imposto em cima é mais barato importar do que comprar no Brasil então quando você vai quando eu vou importar a película se a película for cara eu verifico se ela tem ferramenta de aplicação essa acaba sendo a principal diferença o OLED está aqui em cima não vou pegar ele agora mas a película dele veio com um encaixe uma ferramenta eu devia ter pego isso antes de gravar desculpa a película dele vem uma caixinha para você encaixar o OLED e aí tem um guia que você encaixa em cima dele que aí você encaixa a película perfeitamente na posição exata perfeitamente centralizado no lugar certinho bonitinho e aí essas ferramentas de aplicação facilitam a aplicação e elas custam dinheiro mas vidro é vidro as melhores películas ainda são uma chapinha de vidro elas não tem adesivo elas prendem por por eletridade estática então as melhores películas são apenas uma chapa de vidro provavelmente custou 5 centavos para fazer o cara vende por 1 dólar tá bom o cara que vende por 10 dólares está só ganhando muito mais dinheiro você vai encontrar películas você vai encontrar diferença se você encontrar uma película que realmente seja de efeito safira e aí ela não vai dizer que é escala 9H e repare que entre ela se chamar película de safira e ela de fato ser feita de safira tem uma diferença muito grande o cara pode chamar película do que ele quiser esse é o velho golpe do vidro 9H não é porque ele chama 9H que ele é um 9 de dureza na escala moça ele apenas se chama 9H e tá tudo bem então se você precisa de película e isso não é tirando sarro de fato existem pessoas condições e aplicações nas quais uma película faz sentido se você precisa de uma película eu recomendo que você importe e importe a mais barata possível se for difícil aplicar pega um pouquinho menos barata que venha com ferramentas de aplicação mas pra maioria das pessoas urbanas eu não acho que seja eu vejo galera botando botando película em tela de macbook bicho a tela de macbook é um tanque se você tentar arranhar ela com a sua chave você não consegue não recomendo que você tente mas eu não acho que você consiga a película da tela do macbook você consegue arranhar mesma coisa iPad você não vai arranhar a tela do iPad pode ficar tranquilo a Apple Pen não vai arranhar a tela do iPad a menos que você cubra a tela de areia antes se você quer usar uma película pode ser uma questão de que você não gosta da textura de desenhar a tela do iPad faz sentido mas proteger de risco nenhuma diferença pra proteger de queda esquece se o seu medo é derrubar o celular o tablet o laptop e ele quebrar a tela esquece película a película ela não atrapalha ela não vai tornar a sua tela mais frágil mas ela também não vai tornar a sua tela mais resistente lembra do berço de Newton se tá colada uma na outra vem uma porrada ela transfere a força se o seu medo é derrubar esquece película e investe em case porque o meu switch tá na case não é por causa da tela é por causa dos analógicos que é uma merda infelizmente aqui no bolso e aí o analógico prende no bolso da calça força dá umas porradas forte aqui prende no bolso entra a chave embaixo entra a coisa embaixo então tá bom tá aqui não vai entrar nada embaixo dos analógicos se o seu problema é derrubar é esbarrar é medo de quebrar case não película inclusive só pra terminar esse vídeo teve uma história o primeiro emprego que me deu um celular me deu um iphone 4 eu enfiei o celular no bolso entrei no carro pra ir pra casa quando eu saí do carro eu peguei o celular no meu bolso e a tela tava quebrada eu gelei eu falei puta que pariu eu consegui quebrar a tela do celular da firma em menos de 12 horas caralho quando eu tava saindo do carro eu bati a perna no volante e deve ter quebrado a tela não era tela era uma película de vidro foi uma grata surpresa ufa foi só película sabe o que eu fiz com o celular eu tirei a película e não usei mais eu não mudei de carro eu não parei de bater a perna no volante quando eu tava saindo acontece que a bosta da película de vidro ela quebra com um peteleco a tela do celular não espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu joinha se você não gostou deixa o seu joinha dúvidas, opiniões, comentários sugestões a seção de comentários é de vocês e se vocês querem ajudar o Oficina Diz a continuar crescendo e comprando eletrônicos pra usar sem película tem o link no apoio na descrição através do qual você financia tudo o que eu faço por aqui espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau tchau olá lendo os comentários do vídeo sobre quase todos os jogos do Mario o Manuel QR disse cara eu te conheci pelo vídeo das camisetas tenho zero interesse na maioria do que você faz mas eu ouço enquanto estou trabalhando tu é engraçado e fala do jeito carismático então fico aqui vendo sobre Japão RH notícias do mundo nerd e tal Manuel muito obrigado às vezes tem gente que chega pra mim na rua e fala ah não pô eu assisto seu canal mas ah mano eu não gosto de médico desculpa aí tá tudo bem tá tudo bem eu sou se você tá assistindo o vídeo do Cabarraba eu sou pago se você assiste porque você gosta da câmera porque você gosta da minha voz porque você gosta do conteúdo tá assistindo pra mim tá tudo maravilha o Truer1848 assim como várias outras pessoas disse se tem um vídeo do Mario tem que ter um do Sonic é que eu já fiz vários vídeos sobre os jogos do Sonic além do que diferente do Mario a maioria dos jogos do Sonic são ruins Sonic 1, 2, 3 Knuckles e Mania são jogaços o resto na melhor das hipóteses é ok o CC Negal a mais não foi só ele inclusive né que disse que o Chinchilla deu uma vacilada colocou Command Conker no lugar de Conker's Bad Fur Day a culpa é minha na real eu sei eu sabia que o Chinchilla não jogou o Chinchilla não era do videogame quando era moleque então eu sei que eu tenho que conferir os quando ele bota a capa de videogame e eu só esqueci de fazer então não bota a culpa do Chinchilla não a culpa dessa vez foi 100% minha bom pessoal esse é o tempo que temos por hoje espero que todos tenham divertido até a próxima tchau tchau tchau